Na madrugada, os policiais do grupo anti-sequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais saíram do Complexo das Delegacias Especializadas, em direção a endereços na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, para cumprir sete mandados judiciais. A Operação Impostores prendeu quatro homens suspeitos de participarem do sequestro relâmpago do cantor sertanejo em Aparecida de Goiânia. Dois dos investigados se passaram por policiais civis para conseguir roubar 15 mil reais e uma caminhonete da vítima. O crime aconteceu em agosto. Às 9h48 da manhã, a caminhonete branca aparece nas imagens. Em seguida, a dupla, um deles com a camiseta da polícia civil, aborda a vítima. O cantor é obrigado a descer e passa por uma inspeção feita pelos falsos agentes. Depois, é colocado no banco de trás, enquanto os suspeitos assumem a direção da caminhonete. Em outra câmera, dá para ver a saída deles às 9h50 da manhã. Eu saí de manhã, estava meio condicionado na porta da padaria. Nesse momento, eu fui abordado, as duas pessoas, no caso, se identificaram com o da polícia civil. Enfim, me colocaram dentro da caminhonete. E a partir dali, eles começaram a tentar me extorquir também, na questão de valores. Daí, eu falei, o tempo todo eu fui conivente com aquilo, falei que ia passar o dinheiro e aí o pessoal foi bem tranquilo quanto a isso. Pegaram o meu dinheiro, ficaram umas duas horas comigo rodando, me levaram na agência para sacar dinheiro também, até completar a quantia. Depois me soltaram lá no T7. A vítima foi liberada depois de fazer as transferências bancárias. Na investigação, foi descoberto que um vizinho do cantor teria passado todos os detalhes sobre a rotina e o carro usado pelo famoso. E que um porteiro teria emprestado a conta bancária para os sequestradores. A gente viu que o carro foi lá para a confresa, após isso, provavelmente para ser trocado com droga. A gente conseguiu, com o apoio da polícia civil lá em Mato Grosso, encontrar o carro. E identificamos, por meio de técnicas de investigação, que o mandante do crime seria um indivíduo que morava no mesmo condomínio da vítima. A vítima do crime é o cantor e compositor Dan Lelis. No perfil das redes sociais, ele tem mais de um milhão de seguidores. Segundo a polícia, depois do crime, ele procurou uma delegacia para saber se os suspeitos que o sequestraram eram policiais civis. E lá descobriu toda a mentira. Foram muitas coisas que aconteceram que me levaram a crer que não era uma ação da polícia contra mim. E sim, alguma pessoa que pudesse estar tomando proveito. Depois disso, meu advogado entrou em contato e viu que não tinha nem entrada de caminhonete em lugar nenhum. Foram apreendidas roupas, distintivos e carteiras funcionais falsas da polícia civil. Simulacros de arma de fogo utilizados nas ações criminosas, um carro de cor vermelha também usado no dia do crime. Serão iniciados pelo crime de associação criminosa, a extorsão com restrição da liberdade, que vocês conhecem como sequestro elâmpago, roubo do veículo e o policial, o falso policial que ainda apresentou um documento falso, pelo uso do documento público falso.